Uma dose de saudade misturada com paixão A gente se entrega, pisando a bola e não vindo Estou ficando louco, apaixonado, coração tão machucado Tentando problema, vancada assim, amor Saudade parece ser mesmo aqui E a saudade é um terror Saudade é tempestade, tudo certo Se não tem nem completo, não tem igual de nocerro O coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente na vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente na vida inteira e anda junto com a paixão Por que a gente? Eita, João, pra se carregar certo A gente se entrega, a gente se entrega Mais uma vez Olha que a gente se entrega A gente se entrega E joga sem querer Conecta a internet, a rainha da fibra Pisa na bola e não vê Tchau! Tchau! Obrigado! Tchau! Tchau! Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Lavar assim Foi tudo tão bonito Mas voou no infinito Parecer Tão bom bonito Tchau! Tchau! Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica lá Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Pobletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica lá Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Pobletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Pobletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Hoje a lua não saiu sem você Nem o meu olhar Se abre pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você negou Queria ou menos uma noite de amor Pra mim Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Estou no meu lugar Estou no meu lugar Você já sabe onde é De volta Agora só pra te avisar Perdoa Perdoa por ter te escolhido Pra sempre Pra sempre a minha companhia Perdoa por ter me acreditado Nesse sonho Todo dia Perdoa por ter me acreditado Na hora que eu devia te esquecer O tempo eu tenho me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te perdo Eu te limpo mais do que preciso Eu não quero, eu não posso Te obrigar a me querer na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Mais uma vez, quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem balão A vaquejada hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e piseiro Curtindo o sol com whisky e gelo Tô ganhando o euro a dois da droga em Mr. Dan Hoje o corral só vai acabar Regulando o sol com whisky e gelo Regulando o sol com whisky e gelo Regulando o sol com whisky e gelo Tô ganhando o sol com whisky e gelo Tô ganhando o euro a dois da droga em Mr. Dan Hoje o forró só vai acabar Depois de amanhã Show, 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 show Cunhaca, sedutão e viva a São Francisco Show, show, show Vai, madeireira, João Vem cima, puto, deixa Quando já cantou o forró vai até de manhã Foi no barzinho, beira da estrada Eu no whisky e lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Mas é cantor Fui lá e chamei pra dançar no forró Esse nome é cheiroso aqui só Fui pro lado, comecei o cantor Tô reservado e bora, meu amor Cadê tu, nega, volta? Oi, no whisky e a faca Que uma gatinha nossa Se nem vão ver comigo Ela diz que era calada Sai correndo com o bebo e leva a mar O bicho bruto é homem que leva a mar Oi, no whisky e a faca Que uma gatinha nossa Se nem vão ver comigo Ela diz que era calada Sai correndo com o bebo e leva a mar O bicho bruto é homem que leva a mar Foi no barzinho, beira da estrada Eu no whisky e lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Um, dois, três, nega Fui lá e chamei pra dançar no forró Esse nome é cheiroso aqui só Essa vez eu nunca fui que começou Do nada levar embora, meu amor E eu fiquei só chorando Oi, no whisky e a faca Que uma gatinha nossa Se nem vão ver comigo Ela diz que era calada Sai correndo com o bebo e leva a mar O bicho bruto é homem que leva a mar Oi, no whisky e a faca Que uma gatinha nossa Se nem vão ver comigo Ela diz que era calada Sai correndo com o bebo e leva a mar O bicho bruto é homem que leva a mar Essa é a mais tocada no paredão Não é zega, não, bebê Vai, Jonathan, cedei Cunhaque é sedutão Viu, é São Francisco Mais uma vez Joga, joga, joga Quero ouvir, quero ouvir Diga-se Eu quero ver Alô, senador Popeu Abraça Vai na galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver Vai na galopa, galopa, galopa E você vai No meu jumentinho E devagarinho Se você gostar Vai, vai, volta E monta Alô, senador Popeu E as foudinhas Que sabe, galopa Eu quero ver Vai na galopa, galopa, galopa Vai na galopa Alô, quixada Eu quero ver você montar no meu jumento Quero ver você fazer Vai na galopa Vai, Zé Cantor Uh, show Alumino, luz do Lalo, Vanderlei Só faltou a ferramida do feijão hoje aqui Vai, vai, Zé Cantor É ronaga, dizem, viril e veste É fio traçado É cavalo, cupido de chum E rancho, viril e atanha Vai, fio traçado Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você Eu quero ver você Vai na galopa, galopa, galopa Vai na galopa, galopa E sente Eu quero ver você Galopa por cima E você vai montar no meu jumento E se você gostar Vai, vai, volta E monta de novo E mostra E você vai montar no meu jumento Vai na galopa, galopa, galopa E você vai montar no meu jumento Olha que cê do clima Uh, Jô, Zé Cantor Vai, vai Alô, Jô, Zé Cabelo, um abraço Jô, Zé Cabeleneira O nome dele é Dila, diz Alô, Dila Fazer uma parceria com a Aninha, viu E quem gostou dá um grita Tô morando em Nova York Deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra dançar Conheci Uma americana Que me deu uma cama Só pra me ajudar Um cantinho nos tubos da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Pocky Bob Pocky Bob Vai, nova, amor Ela diz Pocky Bob Pocky Bob Vai, nova, amor Vai, vai Cavalho do Pedro Estorio Parabéns, doutor Isabela Bora Uh, show, show, show Rojo Ibiraté Vai Tô morando em Nova York Deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra dançar Conheci uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos tubos da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Ela diz Pocky Bob Pocky Bob Pocky Bob Pai, nova, amor Ela diz Pocky Bob Pocky Bob Pai, nova, amor Ela diz Pocky Bob Pocky Bob Pai, nova, amor Ela diz Pocky Bob Pocky Bob Pocky Bob Pai, nova, amor A nossa é mais nada É Brasil Essa é que eu tô É Pocky Bob Show, show, show Uh Cheio E começou a festa Eu tô louco pra beber Vou dar logo um golpe Porque hoje é Começou a festa Eu tô louco pra beber Vou dar logo um golpe Porque hoje é no ser golpe Ser golpe, ser golpe Porque hoje é no ser golpe Ser golpe, ser golpe Porque hoje é no ser golpe Ser golpe, ser golpe Hoje é no ser golpe Ser golpe, ser golpe Hoje a noite é Meu amigo me chamou de mês em mês e vou Que tem as áreas a mamãe, todo mundo já me chama Chama, 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 chama E porque eu sou muito malandro Aí papai, aí papai, eu sou muito malandro Aí papai, aí papai, eu sou muito malandro Aí papai, aí papai, eu sou muito malandro Aí papai, hoje é no serrotem, serrotem, serrotem Hoje é no serrotem, 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 serrotem Hoje a noite é no cerrado, cerrado, cerrado Hoje a noite é no cerrado, cerrado, cerrado Hoje a noite é no cerrado Alô, meu amigo Lucas, com sua música Otávio, Laurix, produto de meu estourado E começou a festa, eu tô louco pra beber Vou calar do gabê, porque hoje é Começou a festa, eu tô louco pra beber Vou calar do gabê, porque hoje é no cerrado Cerrado, cerrado, cerrado Hoje a noite é no cerrado, cerrado Hoje a noite é no cerrado, cerrado Cerrado, cerrado, cerrado Hoje a noite é no cerrado, cerrado Cerrado, cerrado Hoje a noite é Meu amigo me chamou de ver se desultou E minhas manhas salaladas Todo mundo já me chama, 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 chama E pro que eu sou muito embalando Aí, papai, aí, papai, eu sou muito embalando Aí, papai, aí, papai, eu sou muito embalando Aí, papai, aí, papai, eu sou muito embalando Aí, papai, e porque hoje é no recuo Recuo, 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 recuo Cerrado, cerrado, hoje a noite é no cerrado Cerrado, cerrado, cerrado E hoje a noite é no cerrado Cerrado, cerrado, cerrado O padalace que cheirava o bicho Essa é a pegada pra porrocer Tem um defeito e dá a ferir Sozinho no meu quarto, noite e dia É tão me decidir Saí buscando a minha fantasia Encontrei do real, fantasia E passos lentos desiste Pois em toda a cidade chovia O coração, cegado pelas águas Os olhos azul d'água Procurando por você A ilusão, as luzes da cidade Renovar-te-se a ansiedade Com desejo de te ver Sozinho no meu quarto, noite e dia É tão me decidir Saí buscando a minha fantasia Encontrei do real, ruas vazias E passos lentos desiste Pois em toda a cidade chovia O coração, cegado pelas águas Os olhos azul d'água Os olhos azul d'água Procurando por você As luzes da cidade Eram pertes de ansiedade Com desejo de te ver Sozinho no meu quarto, noite e dia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Me manter perto de você É, posso fazer A panela é meu amigo Até pra o seu beijo Sabe se a barba vai me arranhar Eu posso ir buscado sem olhar Fazer a toalha Pra quando você sair do banho Você cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém O quê? Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda o meu braço e não saia Aceita esse emprego de papai Me prenda o meu braço e não saia Aceita esse emprego de papai Cunhaque, 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 raqueiro Ai, que dor de dente da gota Que dor de dente da gota Que dor de dente da gota Olha que eu fui comer um doce Na bola da galã O doce tava quente Sabendo que foi dor de dente Se ataca desse beijo em mim Não deixa de duque Eu vou arrancar e vou voltar Ai, que dor de dente da gota Ai, que dor de dente da gota Ai, que dor de dente da gota Céria Que dor de dente da gota Céria Que dor de dente da gota Prepara só o que Prepara Vai, bandeira, Júlio Segura, bandeira Tão mandando tatu, bandeira Vai, lá, sou um caçador Quando nasce Só um alamado Prestando atenção Olha pra frente Pra trás Não tem quem escape da minha Vai, lá, sou um caçador Quando nasce Só um alamado Prestando atenção Olha pra frente Pra trás Não tem quem escape da minha Olha de todas as caças Que eu conheci É bom que tá certo E as tiras Tá certinho Tá no tamanho certo E ela correu Pode ter certeza Correu, viado Vai, corre, viado Se não Ei, junho, então vai Vai, lá, que corre, viado Corre, viado Se não, eu te como Cozido, assado Corre, viado Chega Vai, lá, se não Eu te como Cozido, assado E corre, viado E corre, viado Bora, bandeira, Júlio Bora, bora Isso aqui é o som da Juliette Juliette preta Você sabe que a Juliette preta é de preta Vale o porrazão Júlio Ei, Juliette Aí a capuz Isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma